Música Mestre do Kodi aqui galera E hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje agorizada pra mais uma dica de classe agorizada E a dica que eu vou trazer hoje pra vocês é dessa arma que vocês estão vendo aí A SMR é uma assault que muitos acham que ela é ruim Mas eu consigo jogar muito bem com ela Então eu vou dar a minha dica que eu uso nela aqui para vocês, beleza? Bom, como sempre a gente vai colocar aqui Sede de vantagem 2 pra gente conseguir colocar duas vantagens no slot 2 E vamos colocar também o atirador primário pra estar usando 3 anexos na nossa SMR, beleza? Bom galera, no primeiro anexo que eu gosto de usar é o porta munição galera Que a SMR ela demora bastante pra carregar Então acho que é necessário você estar usando o porta munição O segundo galera, que eu recomendo pra vocês é o estoque né galera É essencial das assaults que vai te dar uma mobilidade maior pra você Enquanto você estiver mirando E uma coisa que eu gosto de usar na SMR galera É o Select Fire, agorizada Aumenta a cadência Aumenta o alcance Tá dizendo ali que aumenta a precisão E ao contrário da fall galera Eu acho que o Select Fire na SMR ajuda bastante A SMR ela mata com 2 tiros de perto E com 3, acho que 4 de longe E ela não aumenta muito o recoil com o Select Fire Aqui na SMR Então por isso que eu acho que vale a pena você deixar ela automática Você vai conseguir matar muito melhor O alongside dela não é dos melhores Mas se você usar essa combinação Eu garanto que você vai conseguir jogar muito bem galera Testem aí e me digam o que vocês acharam dessa classe Vamos a vantagem agora Vantagem 1, linha dura pra nós estar pegando nossos streaks Vantagem 2, obstinação Que faz que você Quando você tomar o tiro a sua mina não suba Você coloca também o oportunista Pra quando acabar essa munição você pegar do chão E aqui no terceiro O destreza né galera Que o destreza vai fazer Com que tu mire mais rápido Após correr Beleza, gozada? Bom cara, se tu quer jogar domination Tira aqui o atirador primário Coloca aqui mais uma vantagem na slot 1 E coloca o colete balístico Porque a galera usa C4 no domination Bastante Então com o colete balístico você vai se proteger Aí vai de você Você pode deixar aqui o porta munição E o estoque Caso você queira usar ela semi-automática Caso você queira deixar ela automática Coloca o silenciador de disparo E o estoque Que vai ficar muito boa a classe assim também Beleza? Bom galera, essa foi a classe de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam dessa classe Galera Testem lá no Black Ops 2 E digam como é que ficou essa classe Lembrando também Para vocês deixarem nos comentários A arma que vocês querem Que eu traga no próximo episódio Eu já fiz de N94 De MSMC De Escaragá De FAO De M27 De M8A1 E agora estamos fazendo aqui De SMR Então peçam outras classes Se possível peçam uma SMG Que eu só trouxe uma até agora Que foi a MSMC Então peçam outras aí nos comentários Beleza? Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui